Eu falo tão mal de Marta, como se Marta estivesse errado, peitadinha. Mas Marta estava fazendo o que cada um de nós, por certo, faríamos se Jesus fosse lá na nossa casa. Nós arrumaríamos a casa e faríamos a melhor refeição para Jesus. Marta estava fazendo isso. Enquanto Marta estava fazendo isso, por certo, Maria também estava ajudando. O detalhe é que quando Jesus chegou na casa de Marta Maria, observe que não mais fala Lázaro, mas era na casa dos três. Maria correu e se assentou aos pés de Jesus. E o texto prossegue até o verso 42. Quando Maria está ali sentada ouvindo o sermão de Jesus e ali disse, sentando-se também. Então, existiam outras pessoas que estavam sentadas, até porque Jesus não andava sozinho. Os discípulos estavam ali e uma multidão sempre seguia Jesus. E Maria sentou-se e começou a ouvir Jesus. E aí Marta interrompe a mensagem de Jesus, a pregação de Jesus, o ensino de Jesus. Para dizer para ele, Senhor, tu não estás vendo que eu estou trabalhando sozinha? Manda Maria vir me ajudar. E aí Jesus disse uma coisa bem interessante para Marta. Ele diz, Marta, Marta. Por que Jesus fala duas vezes o nome de Marta? Já pararam para pensar nisso? Todas as vezes que você lê na Bíblia, Jesus falando em verdade, é verdade, é positivo. Digo, quando ele diz duas vezes, aqui para nós é redundância, mas no grego, no latino, no hebraico, isso significa o que para nós aqui é um superlativo. Ou seja, Jesus está chamando a atenção para aquilo. Quando ele diz em verdade, em verdade, ele está dizendo que aquela verdade é uma verdade absoluta. Quando ele diz em Marta, Marta, é como os pais quando querem reclamar o filho e dizem assim, fulano, fulano. É quando eu quero dizer para os meus lábios, meu caçulo, por exemplo, de Neemias, Neemias. A gente não fala assim o nome de Deus vezes. Jesus está dizendo exatamente assim para Marta. Marta, Marta. Tu estás ansiosa e afadigada com muitas coisas. Daí o tema. O mundo de Marta. O mundo de ansiedade. O mundo de preocupação. Mas ele disse, no entanto, Maria escolheu a melhor parte, da qual não lhe será tirada. Marta com os seus afazeres, com a sua ansiedade, tudo isso morreria com Marta. Mas o que Maria escolheu, ela escolheu o que é eterno. Amém? Como teve o coração de Maria no mundo de Marta. Nós temos escolhas. Por exemplo, hoje escolhemos vir a este lugar. Ah, podemos dizer, mas foi Deus que me trouxe. Sim. Quantas pessoas você convidou e não veio? Deus falou. Deus convidou a pessoa. A pessoa não veio porque ela tem livre arbítrio. Ela tem poder de decisão. Então ela não quis ir. Nós, por outras vezes, podemos ouvir a voz de Deus dizer, sim, eu vou. Também ouvimos a voz de Deus e dizemos, sim, não vou. As nossas decisões, elas definem. As nossas escolhas definem. As nossas decisões, elas definem quem nós somos e o que nós faremos. Obrigado, Barão. As nossas decisões, são elas que decidem. São elas que definem. Maria escolheu o que era melhor para ela e o que era melhor para ela. Sentar-se aos pés de Jesus. Logo então, nos lembrando de Mateus, capítulo 6, verso 33, que Jesus Cristo disse, Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas. O que Jesus está dizendo? Busque em primeiro lugar o reino de Deus. É como se Jesus estivesse dizendo para Marta, Marta, primeiro se preocupe, como Maria se preocupou, em ouvir a voz de Deus, porque todas as demais coisas serão acrescentadas. Ou seja, existe um tempo para todas as coisas. No tempo de ouvir a voz de Jesus, é o tempo de ouvir a voz de Jesus. No tempo de fazer comida e arrumar a casa, é o tempo de arrumar a casa. Mas o tempo de Jesus é um tempo a sós com Ele. Por isso é disso, as demais coisas serão acrescentadas. E que as demais coisas são essas? Nós vamos começar desde o capítulo 6, observando de tudo que Jesus vem falando sobre as ansiedades. É nesse mesmo capítulo 6, que Ele ensina a oração do Pai Nosso. E Ele então diz, quem de vocês com ansiedade vai acrescentar um côvado à sua altura? Quem de vocês com ansiedade, com preocupação, vai acrescentar um fio de cabelo à sua cabeça? Quem de vocês? Por isso Ele disse, vocês conseguem observar as árvores dos céus? Elas não plantam, não colhem. E todavia Deus as alimenta. E Jesus então pergunta, vocês não têm mais valor do que as árvores do céu? Claro que nós temos. Somos a imagem e a semelhança de Deus. Por isso nós temos mais valor. Ele disse, olhem para os lírios do campo. Eles, nem Salomão, eles nasceram e eles mesmos se vestiram. E nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Quem vestiu o lírio dos campos? Quem alimenta as árvores dos céus? Jesus está dizendo, não adianta ficar preocupado como Marta. Não adianta ficar ansiosa como Marta, porque com ansiedade nós não vamos resolver absolutamente nada. Como então ter este coração de Maria? Um coração em que Marta está lá se acabando de trabalhar para Jesus, enquanto ela está aos pés de Jesus. Observe a diferença. Ainda que seja para fazer uma coisa para Jesus, estar aos pés dEle é prioridade. Entenda. Saímos por aí, convidando as pessoas para vir à igreja, entregamos folhetos, evangelizamos, fazemos a obra, vamos ao hospital, vamos na casa de um, na casa de outro. Isso é fazer a obra do Senhor. Vamos à igreja, trabalhamos na igreja. Isso é fazer a obra do Senhor. Mas nada disso adianta se nós não vivemos uma vida de comunhão com Ele, de oração e de leitura da palavra. Não adianta trabalharmos para Deus se não estivermos nos pés dEle. De que adianta? Será como uma trovoada sem chuva. Não adianta absolutamente nada. Todo o trabalho se não tiver uma vida de comunhão com Deus. Não adianta estar na igreja todos os dias, pregando para as pessoas todos os dias, se não nos prostrarmos nos pés de Jesus para ouvir a sua palavra. É preciso estar a sós com Deus. Priorizar a Deus significa isso. E foi isso que Maria estava ensinando para Marta e Marta não entendeu. E nós vamos entender isso. Porque isso é ter um coração de Maria. E aí muitos se ouvem dizer um coração de Maria. E cantamos inclusive aqui com as irmãs. É um coração de adorador. No entanto, de Marta é um servidor. As duas eram discípulas. As duas eram servas. A diferença é que Maria entendeu que aquela oportunidade era única. Sabe quando Jesus retornaria ali na casa de Marta e de Maria para ela ouvir do próprio Mestre? Quando isso aconteceria? Estava no velório ontem. Ontem foi ontem. Estava no velório ontem. E lá eu refleti com todos que ali estavam em Tiago capítulo 4. Em versículo 7, versículo 14. 13 e 14, né? Mais precisamente o 14. Que diz. A nossa vida é como um vapor. Que aparece e logo se dissipa. Quantas oportunidades nós temos de ouvir a voz de Deus? Quantas oportunidades nós temos de ler a palavra de Deus? Quantas oportunidades nós deixamos? Porque temos muitas coisas para fazer. E quem é que não tem? Se você observar, irmão, de todos os discípulos. Vamos falar dos 12. Mais precisamente, não vamos falar dos demais. Vamos falar apenas dos 12. Quando Jesus foi escolher. Jesus foi no trabalho de cada um. Quando Jesus foi chamar Pedro, Tiago, João. Jesus foi onde eles estavam trabalhando. Eles estavam pescando. Jesus disse o que para eles? Vem e segue. E eles deixaram tudo e seguem. O que é esse tudo? Você sabe o que é esse tudo? Às vezes a gente pensa assim. Ah, mas Pedro era um pescador. Você sabe o que é naquele contexto ser um pescador? E quando Jesus chamou Pedro, Tiago e João. Já foi na pesca maravilhosa. Lá em Lucas capítulo 5. Lá está escrito assim. Depois que eles foram passar a noite toda. E não conseguiram pescar nada. Jesus vem e manda de novo. Lancem ao mar alto as redes. E eles lançam e conseguem encher um barco de peixe. O barco já está quase afundando. Eles chamam. Vem cá outro barco. Encheu outro barco de peixe. Então eles voltaram para a terra. Quando voltaram para a terra. Jesus faz um desafio para eles. Deixa tudo. E me segue. Jesus estava dizendo para Pedro, Tiago e João. Que ele era muito mais importante. Do que dois barcos cheios de peixe. Isso é priorizar a voz de Deus. Isso é priorizar o chamado de Deus. Isso é dar a Deus o que lhe é devido. Lembre-me irmãos. Na de Gênesis capítulo 22. Essa história é extraordinária. Quando o Senhor chama a Abraão. Dizendo a Abraão. Dá-me o teu filho. O teu único filho. E todos nós sabemos que Abraão tinha Ismael. Mas quando Deus fala teu único filho. Deus está se referindo ao filho da promessa. Imagine que Abraão. Quando teve o seu filho. Já estava com 100 anos. Sarai. Que se tornou Sara. Já estava com 90 anos. Engravidou com 39. Com 90. Ela teve o filho Isaac. Ela era estéreo. Já era avançada em idade. Abraão. Muito mais ainda. E agora eles têm um filho. E aí Deus então diz. Dá-me teu filho. Teu único filho a quem tu amas. Abraão pega Isaac. E chama os servos. E leva a lenha. Leva o cutelo. Leva o fogo. E vai até o monte Moriá. Quando chega lá. No versículo de número 12. Mais ou menos. O Senhor diz. Para Abraão. Depois que ele levanta. O cutelo para imolar Isaac. Abraão. Abraão. Não faças tal coisa. Porque agora sei que temes a Deus. Deus pediu a Abraão. Prioridade. É isso que Deus quer de nós. Ter um coração de Maria no mundo de Marta. Significa abrir um espaço na nossa vida. Lotada de atividades. Para se prostrar diante do Senhor. Para orar e para ler a sua palavra. Isso significa ter devocional diário com Deus. Nós irmãos precisamos tomar café. Precisamos almoçar. Precisamos jantar. Para estar vivos. Para manter o nosso corpo. Para manter a nossa carne. Se nós quisermos que a nossa alma. Nosso espírito também viva. Precisamos alimentá-lo. E como fazer isso? Se não por meio da palavra de Deus. Sentando-se aos pés de Jesus. Para ouvir a sua voz. É isso que faz a diferença. E foi isso que fez a diferença. Entre Maria e Marta. Qual é a diferença? A diferença é que Maria soube aproveitar o momento em que Jesus estava ali. E abriu um espaço na sua agenda lotada. Que era arrumar a casa para Jesus. Para receber Jesus. E no entanto ela deixou tudo de lado. Porque para ela com Abraão a prioridade. Era Jesus. Quando Jesus é a nossa prioridade. Nós largamos absolutamente tudo. Para estar aos pés. E aí irmãos. Muitas vezes nós usamos a desculpa de jeito. Mas o tempo é demais. Não tem tempo. E realmente as mulheres. Putz, como vocês estão de parabéns. Trabalho de mulher é um absurdo. O homem vai trabalhar e volta. Chega em casa. Se joga na cama. Se joga no sofá. Se joga em qualquer lugar lá e vai dormir. E a mulher acorda trabalhando. E vai dormir trabalhando. Porque tem que lavar a louça depois. Todo mundo come. E sai da mesa e deixa os pratos. Mas a mulher vai lá trabalhar. É uma luta vocês. Então parabéns. Vocês são guerreiras. Desde que isso não ocupe o espaço de Jesus. Se for tomar o tempo do seu devocional. Deixe prato sem lavar. Deixe comida sem fazer. Deixe roupa sem lavar. Quem quiser que vista a roupa suja. Desde que isso não roube o tempo com Deus. Irmãos. Nós temos que aprender a organizar a nossa vida. Porque tempo todos nós temos. 24 horas continua sendo a mesma. Não mudou. Ou seja. É uma questão de prioridade. Por que nós paramos para tomar café. Para almoçar para jantar. Senão nós vamos morrer. Nós temos que aprender a fazer exatamente assim. Separar um tempo. Se você não consegue a noite. Porque está com muito som. Levante mais cedo. Estude um pouquinho. Leia um pouquinho. Não precisa ser muito. Desde que um pouquinho seja um tempo de qualidade. Desde quando você pegar sua Bíblia para ler. Deixe essa miséria de celular de lado. Porque toda hora toca. Toda hora a Bíblia. Toda hora. E o cão usa a gente para estar ligando. Na hora de ler a Bíblia. Na hora de orar. Então que liga esse trem. E se prosse diante de Deus. Faça como Maria. Deixe a Marta reclamar de lá. Deixe a Marta falar de lá. O que importa é estar aos pés de Jesus. O mais importante é estar aos pés dele. Desde que o mundo acabe estando aos pés de Jesus. É sempre o melhor lugar para estar. É sempre o melhor lugar para estar. Por isso Jesus disse. Marta. Maria escolheu a melhor parte. No capítulo 6 do livro de Daniel. No versículo de número 10. Diz assim. E Daniel quando soube do Edito. Do decreto. Ele foi para o seu quarto. E abriu a janela que dava para o lado de Jerusalém. E ele dobrou os joelhos. E começou a orar. Até aí tudo bem. Mas o texto continua dizendo. Porque três vezes ele orava por dia. Como antes costumava fazer. Ele fez quando ouve o decreto. Mas por que esse texto? Vou dizer para vocês. Um prefeito da cidade tem tempo. Para estar fazendo muita coisa. Um prefeito de uma cidade. Ninguém nem vê. Eu particularmente nunca. Quase não vejo a prefeita. Da cidade. Quase ninguém vê. Quase ninguém vê a prefeita da cidade. Seja lá de Cidade de Fogo. Não é só Javapada. É muito difícil ver o prefeito. Porque só do viajão na correria. Tanta coisa. Tanta coisa. Quase que não se vê. Agora imagine só. Daniel mais dois. Eles eram prefeitos de cento e vinte cidades. Eu estou dizendo cento e vinte cidades. Cento e vinte cidades para dar conta. Três homens. Dá quantas cidades para cada? Quarenta. Imagina aí. Daniel tinha tempo para orar três vezes. Vamos colocar que ele orava manhã, mede, dia e noite. O que Daniel estava dizendo foi. Eu preciso estar aos pés do Senhor. Eu preciso parar o tempo para estar a sós com Deus. Não adianta, irmãos. Nós nos lembrarmos de tudo e nos esquecermos de Deus. Não adianta ter tempo para tudo na vida e não ter tempo para Deus. E aí eu li esses dias alguma coisa que realmente é irônico. Se seria trágico, se não fosse hilário. Como queremos passar a eternidade com Deus se não queremos passar um tempo de oração e de leitura com ele aqui na terra. Não é estranho dizer que vamos orar a eternidade com Deus se não passamos cinco minutos, dez minutos com ele aqui orando, lendo a palavra. Muitas vezes, irmãos, só lembramos da Bíblia quando é dia de vir para o culto. Só lembramos de orar num dia que é dia de culto. A nossa vida é tão corrida que a gente se esquece de tudo. Deus está nos falando nessa noite que para ter um coração de Maria num mundo como esse, que é um mundo tão agitado como o de Marta, cheio de ansiedade, cheio de preocupação, cheio de tantos problemas, nós precisamos abrir mão de tudo. Abrir mão de tudo para estar com ele. No mesmo capítulo 6 de Mateus, que encerra no versículo 34, né, 33, dizendo que devemos buscar o Senhor em primeiro lugar, do Seu reino e a Sua justiça. Nesse mesmo capítulo 6, versículo 6, que é na oração do Pai Nosso, Jesus Cristo disse bem assim, Entra no teu quarto e fecha a porta. Entra no teu quarto e fecha a porta. Mateus 6, 6. Porque Jesus mandou entrar no quarto e fechar a porta. E Ele disse, então, ora em secreto, teu Pai ouvirá e teu Pai responderá a tua oração. Jesus estava dizendo, deixe esse mundo agitado de lado, corra para o quarto, tranque a porta para que ninguém lhe atrapalhe. E ali tenha momentos a sós com Deus. Irmãos, o momento que temos com Deus a sós é impagável. Não existe nada que pague nem que se compare ao momento, a sós que temos com Deus. Vou repetir, ainda que não tenhamos muito tempo, mas o pouquinho de tempo que temos tem que ser um tempo de qualidade. Tem que ser um tempo de oração de verdade. Tem que ser um tempo de leitura da palavra de verdade. Porque não adianta nós prostrarmos, dobrarmos os joelhos, dobrarmos os joelhos. E ali, quem sabe, abrir a Bíblia, ali a mente está com uma coisa, a mente está em outra, a mente está em outra. Nós não vamos fazer absolutamente nada, nada, sem o Senhor. Está lá em João capítulo 15. Sem mim nada podeis fazer. Precisamos ter um coração de Maria. O coração de Maria era um coração que estava disposto, Estou disposto a ouvir o Senhor, a aproveitar a oportunidade. Porque nós não sabemos se teremos outra oportunidade amanhã. Hoje, para nós, é um privilégio estar aqui. É uma oportunidade que estamos tendo aqui. Provérbios 27, vai ser como diz, Não presumo no outro dia de amanhã, porque vocês não sabem o que vai produzir o dia. Hoje estamos ouvindo a voz de Deus. Quando estamos no culto e não temos que esquecer-se absolutamente de tudo, Para estar atento à palavra de Deus. Porque senão a vinda da igreja tornou-se em vão. Se chegarmos na igreja e a nossa mente estiver preocupada no que vamos fazer amanhã, Nas coisas que tem que fazer depois do culto, Nas dívidas que tem que pagar depois, Se fizermos assim, nós vamos chegar na igreja vazios, Se vamos sair pior ainda, perdendo o nosso tempo na igreja. Precisamos parar com Maria e ouvir a voz do Senhor. Entra no teu quarto, fecha a tua porta. Jesus está dizendo, Não permita que o mundo exterior roube o seu tempo comigo. Sabe qual é a diferença entre Marta e Maria? Vou mostrar para vocês. Em Êxodo, Nos conta a história de um homem, Todo mundo conhece de Moisés, Que foi o libertador de Zai. No capítulo 3 de Êxodo, O Senhor chama Moisés, E Moisés então, Veia aquela saça, Que queima, Queima, Mas não se consome, Todo mundo conhece essa história. O detalhe é que, Quando o Senhor chama Moisés, Dizendo, Moisés, Moisés, Chega para cá. E quando Moisés estava se aproximando, O Senhor falou para Moisés, Agora tire a sandália dos pés. Deus estava dizendo para Moisés, Tire tudo que impeça, Que vocês se aproximem de mim. Vou usar o termo que nós usamos, De corpo e alma. Tire tudo que atrapalhe o seu contato comigo. E eu vou dizer para vocês, Muito embora a saça não estivesse se consumindo, Mas havia fogo naquele lugar. E se havia fogo naquele lugar, Moisés estava pisando em um chão, Queimando de fogo. Deus chama Moisés, Para ter um momento a sua escolha. Moisés então aprende isso, E lá no capítulo 33, Diz que Moisés subiu ao monte, Para falar com Deus. Sabe quanto tempo Moisés passou no monte? Tempo suficiente para os seus irmãos, Olha a diferença, Marta, Maria, Moisés, Arão e Miriam. Enquanto Moisés está lá orando, Falando com Deus, E Deus entregando a ele as tábuas da lei, Arão e Miriam estavam dizendo, Carmo, Moisés está demorando demais, Vamos fazer um outro Deus, Porque Deus ficou lá com Moisés, E nós estamos sem Deus. Imagine o tempo que Moisés passou lá, Onde está orando em comunhão com Deus. Eles fizeram um bezerro de ouro, Pegaram os objetos de ouro, E reteram tudo e fizeram um bezerro de ouro. Quanto tempo isso levou? Moisés ali estava, Orando, Quarenta, Dias e noites, Com Deus. A diferença entre Moisés, Arão, Seus irmãos, Arão e Miriam, É que quando Moisés desceu do monte, Ninguém conseguia enxergar Moisés, Porque a glória era tanta na vida de Moisés, Que tiveram que colocar um avental sobre ele. Qual a diferença entre Marta e Maria? Qual a diferença entre cada um de nós, Pelo tempo que passa com Deus ou não, A vida que tem de comunhão com Deus ou não, É a manifestação da glória de Deus. Sabe qual é a diferença, irmãos? Está lá no capítulo 12 do Evangelho de João, Versículo 1, Versículo 2, Versículo 3, Diz a Bíblia que, Mais uma vez fizeram um jantar, E agora Lázaro já havia sido ressuscitado, Fizeram um jantar e convidaram toda a vizinhança, E todas as províncias próximas, Foram para a casa de Marta e Maria, E o ressuscitado Lázaro. Jesus estava lá, Marta, Está lá no capítulo 12 do Evangelho de João, Versículo 1, 2, 3, Marta estava como uma louca, Servia um, servia outro, Servia um, servia outro, Cuidando como ela era realmente uma pessoa, Que cuidava da casa, Que cuidava da comida, Lá estava Marta mais uma vez, Servindo todas as pessoas, E onde Maria estava, Maria pegou um vaso, De um guento, Chegou lá nos pés de Jesus, E derramou, Soltou os cabelos, Que era proibido, Mulher não podia soltar o cabelo, Na presença dos homens, E ela soltou o cabelo, E começou a enxugar os pés de Jesus, Porque ela havia derramado um muerto, E as lágrimas de Maria, Cariam nos pés de Jesus, E ela enxugava com os seus cabelos, Maria estava dizendo, Eu não estou nem aí, Se é permitido ou não, Soltar o cabelo, O que importa é, Meu momento com Deus, Agora, Jesus estava próximo, De ser crucificado, Foi quase uma semana antes, Foi mais ou menos, Na segunda, Na quinta, Ele foi preso, Para nós termos a noção, Mais ou menos, Na segunda, Na terça, Que teve esse jantar, Jesus, Porque logo depois da lei, Ele teve a entrada triunfal, Em Jerusalém, Então foi mais ou menos, Nessa época, Maria então, Se derrama aos pés de Jesus, Juntamente com seu muento, Porque ela tinha comunhão com ele, A diferença é que o coração de Maria, Estava prostrado, Estava muito mais preocupado, Com Jesus, Do que em fazer qualquer outra coisa, Ainda que fosse, Para Jesus, Como Marta estava fazendo, Marta estava errada, Não, Estava certíssima, Em estar fazendo a comida, Só que o momento, Em que Jesus estava ensinando, Marta poderia muito bem, Deixar a comida para depois, Porque ninguém ia morrer de fome, Se comer mais tarde, E sentar-se aos pés de Jesus, Para estar ouvindo a sua palavra, Se você atrasar a sua comida na casa, Porque você está lendo a Bíblia, E orando, Ninguém vai morrer de fome, Se você demorar um pouquinho, Se você deixar a sua roupa, Para lavar depois, E acabar a água, Deixe para lavar na outra semana, Ninguém vai morrer, Se vestir uma roupa, Duas, três vezes, Se o seu prato, Ficar sujo lá, Mas ficou na hora, De você fazer o seu devocional, Deixe para lavar depois, Se não tiver prato para comer, Comprar prato descartável, Mas nada pode ocupar, O seu espaço, O seu tempo, Com Deus, Irmãos, É uma questão de escolhas, E a nossa escolha, A nossa decisão, É que vai determinar, Quem nós somos, Diante de Deus, Se nós não decidirmos, Vai ser assim, Pronto, Vou orar, Todos os dias, Está a hora, Vou ler a Bíblia, Todos os dias, Está a hora, Se não determinarmos assim, Sempre vai aparecer, Alguma coisa para fazer, Sempre terá, Alguma coisa para fazer, Sempre terá, Alguém para socorrer, Sempre haverá, Alguma coisa, Inclusive, No reino de Deus, Para fazer, Mas isso não pode ser, Empecilho nenhum, Porque Deus está, Muito mais, Me perito, Na palavra, Preocupado, Em ter comunhão, Conosco, Do que Ele ter nosso serviço, O que Deus quer, Ele quer muito mais nós, Do que aquilo, Que nós podemos fazer, Para Ele, Ou seja, Deus, Está muito mais, Interessado, Em que passemos, Tempo com Ele, Do que passemos, Tempo servindo, A Ele, E servir, É diferente, De prostrar os pés, Para adorar, Para orar, E para atuar, Em Marcos capítulo 12, Versículo 29, Um fariseu, Pergunta para Jesus, Senhor, Qual é o maior, De todos os mandamentos, Aí Jesus responde, Oh Israel, Ouve o seu Deus, O teu Deus, Versículo 30, Amarás, Pois é o Senhor, Teu Deus, De todo, De toda, De todo, E com todas, Jesus disse, Esse é o maior, Mandamento, A palavra, Amar, A Deus, Vem da mesma raiz, No inglês, Da palavra, Adorar, Que é, Oshol, Que significa, Atribuir, O maior, Valor, Presta atenção, Olhem para cá, Vem qualquer coisa, Que distraia vocês, O texto, Em foco, Que é Lucas 10, Do 38 ao 42, Em algumas traduções, Jesus disse, Para a Mata, Tu estás, Distraída, A palavra, Distraída, Num grego, Pros el to, Significa, Estar, Afastada, Ou seja, É como se eu estivesse, Na igreja, Mas fora da igreja, Meu corpo está aqui, Mas minha mente está lá, Esse é o termo, Original, Para a palavra, Que Jesus usou, Para a Mata, Tu estás, Distraída, No entanto, A palavra, Maria, Escolheu a melhor, Que foi, Ouvir, A palavra, Ouvir, Do grego, Econion, Significa, Continuamente, Prestando, Atenção, No que se fala, Veja a diferença, Maria, Maria, Estava, Ouvindo, Atentamente, Prestando, Atenção, Em tudo, Que se falava, Enquanto, Marta, Estava, Com seu corpo, Ali, Mas sua mente, Estava, Em outro lugar, E se está distraído, Quando nós, Paramos, Para ler a palavra, Quando nós, Paramos, Para orar, Quando nós, Paramos, No culto, Para cultuar, Sempre haverá, Algo externo, Tentando roubar, A nossa atenção, E o que me intriga, Mais, É que qualquer coisa, Tira a atenção dos irmãos, Mas pensa, Que isso me deixa, Muito zangado, E se eu estivesse lá, Na igreja, E não sou eu lá, Sabe, Me dá vontade, De jogar o microfone, Na cabeça, Eu faço isso, Porque eu quero o bem de vocês, Porque não adianta, Estarmos na igreja, E perdermos a palavra, Porque as vezes, Deus fala conosco, Durante o sermão todo, Mas as vezes, Uma só frase, Aquela palavra, Que Deus queria falar conosco, E naquele momento, O diabo roubou, Através de alguém, Que nos distraiu, E aí, Ficamos como Marta, Na igreja, Mas fora dela, Porque estamos distraídos, Então como tem este coração, Irmãos, É determinar, Ser determinante, Como Abraão, Foi lá, E levou o Isaac, Para Deus, Quando ele levantou, A faca, Ele estava dizendo, Para Deus, Tu és, A minha prioridade, É assim, Que Maria, Se destaca, De Marta, No salmo 73, Verso 25, Este salmo, É um salmo de Azaf, Mas tem lá em crônicas, Também, Que são as mesmas palavras, Davi usando, Mas vou usar o de Azaf, A quem tenho eu no céu, Além de ti, E não há na terra, Quem eu queira, Mais, Que a ti, Tá bom, Azaf, Era um músico, Da tribo de Levi, Maravilha, Falar isso, Agora vamos falar de Davi, Que falou as mesmas coisas, As mesmas palavras, Quando Davi pronunciou, Essa palavra, Ele já era rei de Israel, Davi quando se tornou, Rei de Israel, Ele se tornou, O maior rei, Claro, Só teve saúde, Samuel foi um juiz, Mas, Quando ele se tornou rei, Ele já era muito conhecido, Por ser um guerreiro, Excepcional, Todo mundo conhecia, A fama de Davi, E ele então, Quando se tornou, Rei de Israel, Israel, Ficou, Realmente, Uma nação, Poderosíssima, Todas as pessoas, Conheciam, E se apavoravam, De medo, Porque o rei, Era um guerreiro, Um exímio guerreiro, Davi tinha, Todas as nações, Subjugadas, A nação de Israel, Consequentemente a ele, Davi tinha, Aqueles que quisessem, Próximo dele, A mulher que ele quisesse, Próximo, Deus falou isso, Para ele, Quando ele tomou, Betseba, Para a mulher de Orias, Deus falou, Não bastasse a casa, De Saúl, As mulheres de Saúl, Que eu te dei, Só era tu me pedir, Isso que eu te daria, Muito mais mulheres ainda, Então ele tinha, Tudo à sua disposição, Riqueza, Dinheiro, Poder, Fama, Davi tinha, Tudo isso, E ele então, Olha para tudo, E disse, A quem tenho eu, No céu, Não tem nem anjo, Nem arcanjo, Não tem querubim, Serafim, Não tem absolutamente nada, Que eu queira, Mais, Que a Deus, Agora ele olha, E na terra, Não há, Quem, Ou que, Eu queira, Mais, Que a ti, Davi estava dizendo, Se, For para deixar o reino, Todo poder, Toda glória, Pelo Senhor, Eu estou disposto, A deixar, Como Paulo disse, Em Atos, Capítulo 17, Versículo 28, Me parece, Porque nele vivemos, Nos novemos, E existimos, Porque também somos, A sua herança, Esse mesmo, Paulo em Gálatas, Capítulo 2, Versículo 20, Ele disse, Não vivo mais eu, Mas Cristo vive em mim, Depois que ele, Foi morto, Justificado, Ressuscitou, Ele disse, Agora não vivo mais eu, Mas Cristo vive em mim, E a vida que vivo, Agora eu vivo na fé, Eu vivo em Deus, Romanos, Capítulo 11, Versículo 36, No mesmo Paulo dizendo, Porque dele, Por ele, E para ele, São, Todas, As coisas, A ele, Pois a glória, Eternamente, Amém, No capítulo 1, De Filipenses, Versículo 21, Paulo está dizendo, Todas as coisas, Vou usar o termo que ele usou, Para mim, São esterco, Comparado a glória, Que eu tenho de Deus, Não tenho minha vida, Por preciosa, Paulo está dizendo, Se eu morrer, Bom, Se eu viver, Bom, Se eu morrer, É bom também, Porque, Eu estou com Jesus, Se eu estou vivo, Eu vivo, Me morro, Nele, Se eu morrer, Eu vou estar eternamente, Ao lado dele, Paulo está dizendo, Entre outras palavras, O Senhor, Para mim, É prioridade, Estando vivo, Ou morto, A pergunta que eu tenho é, E nós? Deus é prioridade, Para nós? Neste mundo, Agitado, De Marta, Em que nós estamos, Sendo consumidos, Pela demanda, Antigamente, Eu digo antigamente, Porque eu já sou um coroa, De cinquenta anos, Meio século, Então, Posso dizer antigamente, Antigamente, Se fazia as coisas, E dava tempo, Para sentar na calçada, Conversar com as pessoas, Para ter um dedo de prosa, Mas hoje, Ninguém senta mais na porta, Porque ninguém tem mais tempo, Para nada, O que foi que mudou, Se as horas continuam, Sendo as mesmas? Prioridade, Enquanto nós não priorizarmos, Como Maria fez, Deixando seus afazeres de lado, Para estar aos pés de Jesus, O mundo vai sempre sucumbir, E acredite-nos, Satanás, Ele vai sempre estar tentando, Roubar o que mais precioso, Nós temos, Que é o nosso tempo com Deus, Porque quanto menos tempo, Nós passarmos com essa palavra, E quanto menos tempo, Passarmos orando, Nós seremos muito mais fáceis, Vencidos por Satanás, Quanto mais tempo, Nós passamos, Lendo a palavra, Conhecendo a Deus, Orando, Sendo guiados por Ele, Nós seremos, Imbatíveis, E Satanás, Não mirar nos receio, Por isso, Se tem uma coisa, Que lhe tenta atrapalhar, É roubar, A palavra, O tempo da palavra, E o tempo da oração, Porque ele sabe, Que um crente que ora, E que lê a Bíblia, É um crente, Cheio da graça de Deus, Amém? Então, O que nós faremos, A partir de hoje? Essa festa, Vai concluir amanhã, E depois da festa, Como será a nossa vida? Como nós sairemos, Hoje daqui? Cada um vai retornar, Para sua casa, E depois, Vamos se lembrar, De que, Está vivendo como Marta, E precisa fazer, De tudo, Para ser como Maria, Deixar absolutamente, Tudo, Porque Jesus é, E será sempre, A melhor opção, Para nós, Sempre, Será a melhor opção, Portanto, Temos que priorizar, Abraão, Deu, Seu Isaac, Seu filho, O seu todo, O que Deus, Quer de nós, É a nossa vida, Aquilo que nós, Achamos que é mais valioso, Para nós, O que era mais valioso, Para Abraão, Não era a vida dele, É Isaac, Porque Isaac, Era a sua posteridade, Deus está pedindo, O teu Isaac, Nessa noite, Quantos de nós, Estamos dispostos, Para dizer Senhor, Eis-me aqui, Eis aqui o meu Isaac, O meu tempo, É do Senhor, Como disse Paulo, Porque nele vivemos, Nos movemos, Existimos, Sabe o que significa isso? Significa tudo, O que for fazer, Falar, Pensar, Por meio de Jesus Cristo, Por meio de Jesus Cristo, Quero convidá-los a levantar-se, Lembre-se que sua, Decisão, Sua escolha, É quem vai determinar, O que você é, E o que você, Se tornará, Se quisermos ser crentes, Como nós cantamos, Cheio da glória, Cheio da graça, Precisamos passar, Mais tempo com Deus, Senão, Nossas palavras, Serão como trovões, Sem chuva, Não fará, Efeito algum, Mas uma palavra, De um crente ungido, Ela consegue penetrar, Do coração, Mais endurecido, Porque não é, Pela palavra, Mas pelo poder, Que é ministrada a palavra, E consegue, Se dar ao ovo, Eu quero convidar você, A pensar um pouquinho aí, De forma muito reflexiva, E muito sincera, Você é Maria, Ou Marta, Você chegou aqui, Como Maria, Ou como Marta, Vai sair daqui, Como Maria, Ou como Marta, O salmista, O salmista, No salmo 84, Versículo 1, Ele disse, Pô, Amáveis são, Senhor, Os teus tabernáculos, A minha alma, Suspira, E desfalece, Pelos teus átrios, O pardal, O pardal encontrou, A casa, O pardal encontrou casa, Para si, E eu encontrei, Teus altares, Senhor, Em meu, E Deus, No versículo 10, Esse mesmo salmo, Que é o salmo 84, Ele disse, Porque o mais vale, Senhor, Um só estante, Em teus átrios, Do que em outra parte, Em meu, Um momento a sóis, Com o Senhor, Que Maria esteve, Ouvindo as palavras, As palavras de Jesus, Foi melhor, Do que mil momentos, Que ela teve, Com Marta, Com Lázaro, E com quem quer, Que fosse o Senhor, Porque estar, Aos pés de Jesus, É sempre, O melhor lugar, Para estar, Por isso, A diferença é gritante, No capítulo 11, Do evangelho de João, Quando Jesus demora, De chegar, Para a Betânia, Marta vai ao encontro, Porque disseram para ela, Que Jesus já estava chegando, E ela vai correndo, Dizendo, Senhor, Se tu estivesse aqui, Meu irmão não teria morrido, E Jesus disse, Marta, Marta, Eu sou ressurreição, E a vida, E Marta vai, E mais uma vez, Jesus, Continua caminhando, Agora vem Maria, E Maria diz, As mesmas palavras, De Jesus, Dizendo, Senhor, Se tu estivesse aqui, Nosso irmão não teria morrido, E Jesus não disse para Maria, O que disse para Marta, Ele deveria ter dito a mesma coisa, Eu sou a ressurreição, E a vida, Maria, Não, Maria quando disse isso, Está lá no texto, Evangelho de João, Ela se jogou aos pés de Jesus, Porque ela estava acostumada, Ela sabia, O que era estar, Aos pés de Jesus, E como é diferente, A vida daquele, Que anda aos pés de Jesus, Maria se joga aos pés de Jesus, E começa a chorar, E o texto diz, E Jesus, Chorou, Porque Jesus não chorou, Quando Marta disse, As mesmas palavras que Maria, Porque Maria, Maria tinha comunhão com Ele, Jesus conhece, Quem tem comunhão com Ele, Jesus trata, De um modo diferente, Me permita dizer isso irmão, Daquele que tem comunhão com Ele, E aí quando chega lá, Adiante, Do túmulo, Jesus disse, Tire a pedra, Marta, Que não sabia, O que era estar, Aos pés de Jesus, Grita de lá, Senhor, E achina mal, Porque já tem, Quatro dias, E Jesus repete de novo, Marta, Já não te disse, Se tu creres, Tu verás, A glória de Deus, Onde estava Maria, Neste momento, Que Marta estava querendo, Impedir o milagre de Jesus, Maria estava, Aos pés de Jesus, Está lá no texto irmão, Maria estava, Aos pés de Jesus, Ela sabia, O poder que era, Estar aos pés de Jesus, Estar aos pés de Jesus, Jesus significa, Senhor, Eu estou olhando, Para os teus caminhos, Eu subjugo, A minha vida, Porque estar aos pés, É sinônimo, De humildade, E ela estava ali, Senhor, Eu estou aqui, Humildemente, Para prender, Aos teus pés, Como entramos aqui, Tudo bem, Podemos ter entrado aqui, Como Marta, Mas a decisão, Não é de Jesus, Nossa, É nossa, Não de Jesus, De sair daqui, Como Maria, Porque aquilo, Que nós podemos fazer, Jesus não vai fazer, Por nós, Somos nós, Que decidimos, Eu vou sair, Como Maria, Você vai dizer, Eu vou sair, Como Maria, Mas muito mais, Do que as palavras, Tem que ser, Na prática, Eu vou sair, Como Maria, Eu posso ter entrado, Como Marta, Eu posso ter entrado, Distraído, Eu posso ter entrado, Sem ter devocional, Sem passar um dia, Ler a palavra, Sem passar dias, Sem estar orando, Oração de qualidade, Não aquela oração, Senhor me abençoa, E vai se jogando na cama, Não oração de qualidade, Eu posso ter entrado, Sem isso, Mas eu vou sair daqui, Determinado, A ser como Daniel, Orar, Independente, Se tenha tantas coisas, Para cuidar ou não, Ser como Maria, Independente, Se tem comida, Para fazer, Roupa para lavar, Prato para lavar, Coisas, Menino para cuidar, Eu vou fazer, Como Maria, Deixar tudo, Para depois, Porque o mais importante, Na minha vida, É Jesus, Ah, Mas eu tenho que evangelizar, Deixe o evangelismo, Para depois, Porque você não pode dar, Aquilo que não tem, Se você não tiver, Seio de Deus, Você vai dar nada, Para as pessoas, Porque ninguém, Pode dar aquilo, Que não tem, Como vamos dar Jesus, Se a gente não tem Jesus, Como vamos orar, Pelos enfermos, Se nós não temos, Comunhão, Intimidade com Deus, Vida de oração, Como vamos expulsar, Os demônios, Se não tivermos, Vida com Deus, Portanto, Antes de sair, Pronto, Se os pede Jesus, Para prender dele, Para se encher dele, Para depois sair, Fazendo a obra dele, Foi isso que ele disse, Para os seus discípulos, Lá em Apos, Capítulo 1, Versículo 8, Ficai em Jerusalém, Até que do alto, Sejais revestidos, Depois disso, Vocês podem sair, Mas antes, Estejam em Jerusalém, Onde eles estavam, 120, Orando, E clamando ao Senhor, E o Espírito Santo, Veio, Encheu, Toda a casa, Porque encontrou, 120 pessoas, Como Maria, Orando ao Senhor, Dispostas, A se derramar, Diante dele, E aquelas 120, Que saíram dali, Saíram pregando, Para uma multidão, Porque já havia concluído, Eu tinha acabado, Uma festa de Pentecostes, Havia muitas pessoas ali, De maneira que cada um, Falava no seu idioma, Que sabia falar, E todas as pessoas, Ouviam falar, E eram línguas, Transculturais, Por causa da graça de Deus, Porque souberam primeiro, Estar orando, Como Maria, Aos pés de Jesus, Recebendo a palavra, Como Maria, Aos pés de Jesus, Portanto irmãos, Antes de cantar, Antes de pregar, Antes de tocar, Antes de apresentar, Qualquer coisa, Primeiro os pés de Jesus, Depois, A obra de Jesus, Primeiro oração, E palavra, Depois, A obra de Jesus, Senão as palavras, Soarão vazias, Feche seus olhos, Para gentileza, Para que nada, Ninguém tire sua atenção, É só por isso, Não é nem um ritual, Quem é você agora? Marta ou Maria? Adorar a Deus, É atribuir o maior valor, E atribuir o maior valor, Significa, Nada na minha vida, Vai tomar o tempo, Que é de Deus, Nada na minha vida, Ainda que tenham, Tantas coisas para fazer, Tudo pode esperar, Tudo pode esperar, Porque se nós, Adoecermos, Vai esperar, Por isso, Precisamos priorizar, A primeira coisa, Que nós fazemos, Ao levantar, Não é pensar, Nas coisas, Que temos que fazer, Durante o dia, É convidar Jesus, Para fazer parte, Do nosso dia, É se derramar, A os pés deles, E dizer Senhor, Obrigado, Porque o Senhor, Me concede, Mais um dia, E estou a oportunidade, Que eu tenho, Para me prostrar, Prostrar aos teus pés, Como Maria, Para me derramar, E Maria, Derramou um guento, Um guento, Equivalia a 300 dias, De um trabalhador braçal, Você sabe o que é isso? Maria estava dando, Tudo o que ela tinha, Para Jesus, De melhor, E de mais valioso, Jesus quer, Aquilo que nós temos, De mais valioso, É a nossa vida, Jesus não está, Nem interessado, No seu dinheiro, O dinheiro vai ajudar, A fazer a obra, Vai, Mas seu dinheiro, Sem sua vida, Não vale nada, Para Deus, Primeiro lugar, A sua vida, Na lista de prioridade, Deus está, Em primeiro lugar, Buscar em primeiro lugar, O reino de Deus, E todas as demais coisas, Os serão acrescentadas, Todas as outras coisas, Dará tempo a fazer, Porque em primeiro lugar, Deus está na minha vida, Pai, Nós estamos aqui, Diante do Senhor, Diante de um tema, Tão urgente, E abrangente, Senhor, E que nos alerta, Para termos cuidado, Porque o mundo, Tem roubado, Nosso tempo, Ou melhor, O mundo, Tem roubado, O tempo, Que é do Senhor, Em nossa vida, Senhor, Tem sido dias, Tão difíceis, Tão corrigos, Tantos problemas, Para resolver, A ansiedade, Tem roubado, O coração, De muitas pessoas, A preocupação, Tem roubado, O tempo, E a vida, De muitas pessoas, Ó Senhor, Nós te pedimos, Nesta noite, Em nome de Jesus, Que todos, Absolutamente, Todos quantos, Entraram neste lugar, Saiam daqui, Diferentes, De como entraram, Ó Deus, Se entraram como Marta, Sairão daqui, Como Maria, Dispostos, A estar aos pés do Senhor, Custe o que custar, Senhor, Que saímos daqui, Dispostos, A viver uma vida, De oração, Contínua, E de leitura, Da palavra, Contínua, De jejum, De clamor, Senhor, Ó Espírito Santo, Nos ajuda, Pai, A viver, Como Maria, Não permitindo, Que, A agitação, Do mundo externo, Roube, O nosso momento contigo, Que o nosso momento contigo, Seja como o salmista, Diz no salmo 42, Que como a costa, Suspira pelas águas, Ele suspirava, Pelo Senhor, Uma costa, Suspira pelas águas, Lutando, E correndo, Quilômetro, De distância, Em busca, De qualquer duto, De água, Que assim, Seja a nossa vida, Ó Senhor, Buscando a qualquer custo, Passar momentos, De oração, E de leitura, Da tua palavra, Porque isto, É prioritário, Na vida, De um cristão, Porque não existe cristianismo, Sem oração, Sem oração, E sem bíblia, Não existe igreja, Sem oração, E sem bíblia, Não existe servo do Senhor, Sem oração, E bíblia, Por isso, Por isso, Nos ajuda, Pai, Em nome de Jesus Cristo, Que cada um de nós, Saiamos daqui, Mudados, Senhor, Tocados pelo Teu Espírito Santo, E que a Tua palavra, Ache lugar em nosso coração, Produzindo mudança, Transformação de vida, Em nome de Jesus Cristo, Pai, Eu oro pela MCM, Trinta e nove anos, Senhor, Que data linda, Que outros e outros, Tantos anos, Senhor, Se completem, Cheios de graça, Cheios de vida, E se multipliquem, Em quantidade, Em qualidade, Para a glória, Do Teu Santo nome, Que outros anos, Venham, E que elas possam, Estar aqui, Celebrando, E que muitas pessoas, Nesta localidade, Que convertam ao Senhor, Por meio da instrumentalidade, Com a qual Tu tens usado, E que vais usá-la, MCM, Neste lugar, E a tantos quantos, Aqui estão, Mas diga em especial, Por estar, Celebrando este momento, Trinta e nove anos, Senhor, Muito obrigado, Pela vida dessas irmãs, Muito obrigado, Deus, Que o Senhor continue, Abençoando esta igreja, Que o Senhor continue, Dirigindo, Norteando esta igreja, Por meio da Tua palavra, Que a Tua palavra, E a oração, Seja, Senhor, Prioridade sempre, Nesta igreja, E na vida, De tantos quantos, Congregam aqui, Ou que estão aqui, Nesta noite, E que congregam em outras igrejas, Que de igual modo, Nas demais igrejas, Senhor, Tu sejas o centro, Não o centro das nossas palavras, Não o centro das nossas pregações, Não o centro das nossas músicas, Das nossas canções, Mas o centro da nossa vida, Senhor, Que Tu sejas o centro da nossa vida, Não apenas o centro dos nossos discursos, Que centralizemos o Senhor, Que Tu sejas primícia, Em nossa vida, Que o Teu nome seja glorificado em nós, Pai, Muito obrigado por tudo nessa noite, Muito obrigado, Muito obrigado, Só temos motivos para Te agradecer, E Te bendizer, Em nome de Jesus, Amém, E glória a Deus, Você pode aplaudir a Ele, Ele é digno, Aleluia, Deus abençoe a sua vida, Tome o centro, Quero retornar a palavra, Muito obrigado nele, Foi o canal de Deus, Para estar aqui, Deus abençoe a tua vida, Família, Ministério, Em nome de Jesus, Glória a Deus, Amém, Aleluia, Como tem o coração de Maria, No mundo de Marta, Palavra deixou bem claro para nós, Agora é com a terceira atitude, Que o Senhor nos abençoe, A isso, Amém,